Mereceu um favor aqui do Marcondes? Marcondes, você mereceu um favor seu aqui, Marcondes? Você mereceu esse favor seu? Você tá num posto de arma, é isso? Isso. Você tem anotações também por roubo? Não, não. Nunca foi... Eu tenho uma boa índole na sociedade. Inclusive, eu faço esses trabalhos culturais, sociais, para que a juventude não caia no crime. Inclusive, é porque eu tava numa festa, onde eu tava com minha namorada, o cara veio me assaltar. Eu disputei força com ele, peguei a arma dele. Ele correu. No tanto que ele correu, que eu peguei o motor de praia atrás dele, a polícia chegou e eu não esbocei nenhuma reação, entreguei a arma e tô aqui pelo 14. Somente isso. E essa festa foi lá na sua comunidade, bem à Vila da Paz? Na namorada nova, Cajuína. A senhora saiu de Cajuína. Eu tenho uma namoradinha lá, eu saí pra namorar, e o cara esboçou, tentou assaltar. No momento, eu esbocei uma reação com ele, tomei a arma dele. Inclusive, nem a arma nem prestava. Se por esse prestasse, ele tinha morrido. Você deu algumas sapecadas ainda? Você matiu nele? Eu tentei, mas não saiu, não. A arma não prestava, não. A arma dele não prestava. Você foi vítima de um assalto, você tá dizendo? Vítima de um assalto, ele molestou minha namorada. Ele meteu a mão na vagina dela, dizendo que ela era gostosa. Aí, como no papel de homem, eu esbocei a reação, troquei forças com ele, tomei a arma dele. E, sinceramente, não era pra me estar com o 14, não. Era pra me estar com uma amicida. A arma que não prestava. Foi no momento que você tinha saído um pouco, que ele aproveitou? Foi que ele aproveitou, anunciou o assalto. Eu, naturalmente, que não... Eu aconselhado a não reagir no assalto. Não reagir. Enquanto ele pegou as pertences, ele não tinha o que fazer. E me tomou na vagina da minha namorada. Aí você voltou com ele fisicamente? Você tem alguma arte? Você sabe de onde tá? Eu tenho 11 anos de cogfusse, ó. Aí você desarmou ele? Desarmei ele. Primeiro eu dei um murro nele, a arma caiu. Quando eu peguei a arma, ele saiu correndo. Eu ia matar ele. O negócio que a arma não prestava. Não prestava jeito nenhum. Não atirava na arma. Você já puxou penitenciária? Uma vez, como o didato da malandragem, por laranja. O rapaz encontrou 70 gramas na casa dele, onde eu tava dormindo, embriagado, por trabalhar de mototáxi. Certo. Tem família? Tem namorada? Eu sapei recentemente da minha esposa. Eu tenho duas filhas. Eu tenho uma avó que agora tá sofrendo, tá sozinha em casa lá e tal. Você não mexe com drogas? Não, não. Mexe com drogas. Muito pelo contrário. Eu ajudo até PT de esquimais pra Fazenda Paz. Já fui presidente da UMS. Já trabalhei na Secretaria de Juventude, na Secretaria de Educação. Da UMS? Eu fui presidente da UMS. Eu fui presidente da UMS. Eu sou um município de estantes secundaristas. Eu sou preto mais. Trabalho com cultura dentro de Teresina já. Eu visei pra vários estados representando Teresina. O fato é que eu correi porque eu tava no lugar errado, na hora errada, com a arma do rapaz. Eu não tenho nenhum... E olha só a ironia. Tô indo pra um presídio por R$ 670,00 que eu não tenho condição de pagar. Um salário mínimo. R$ 670,00? R$ 670,00. É afiançado, né? Afiançado. Ok. Tá aí, portanto, o Marcondes... O Marcondes é a polinária dos Santos. Para a Grandona, para a Rede Meio Norte.